Leonardo Benavides, sou mais um que sai da obesidade e agora estou empenhado no shape. Dá uma olhada aí no resultado. Meu Insta, tá aqui, vou colocar aqui o Insta dele. E me disse, eu sou um endomorfo, como eu pensava, eu era apenas gordo mesmo. Então, uma coisa, um detalhe que vocês precisam entender sobre biotipos, tá? Primeiro, biotipo não constrói dieta, tá? Caraca, que mudança, hein, Renato? Certo. Biotipo não constrói dieta, ó, que legal, cara. Caraca, meu. Olha aqui a evolução. Tá. Pra mim, você fica claro que é um mesomorfo. Mas o que acontece? Qual é o erro das pessoas? As pessoas acharem que o segredo da vida é o biotipo. E não é isso. O biotipo foi criado, inclusive não foi nem por um médico. Foi um profissional de outra área, não sei se ele era um psicanalista, alguma coisa. E o objetivo do biotipo é mais demonstrar aquilo que você carrega como base principal pra você. Um exemplo clássico. O Júlio. O Júlio, ele tem características de ectomorfismo. O que que é isso? Significa que lá atrás, no início, ele era um indivíduo magro. Com estrutura óssea mais estreita. Com estrutura óssea mais fina. Mas isso não limita ele. Não significa que ele vai morrer magro. Haja visto que ele se tornou um grande atleta profissional da categoria open. Batendo seus incríveis 130 quilos. Com boa qualidade de pele. O endomorfo é uma característica muito rara aqui no Brasil. Que são pessoas com uma estrutura óssea mais larga. Estrutura óssea mais robusta. E isso é muito difícil de se encontrar aqui. E as pessoas acham, elas se rotulam com um biotipo e acham que elas estão condenadas pelo seu biotipo. Não entendendo que o metabolismo não tem nada a ver com o biotipo. Quando você tem grande concentração de massa muscular, você automaticamente tem um metabolismo mais acelerado. Porque o teu corpo tem mais tecido para alimentar. E você automaticamente precisa de mais calorias a serem queimadas. Logo, o seu metabolismo é mais acelerado. Se você é um indivíduo magro e tem barriga, significa que o seu metabolismo também está desregulado. Porque o seu corpo está incapaz de produzir massa muscular, mas continua acumulando gordura numa região visceral. Na linha de abdômen. Então, não se rotulem por um biotipo. Não se limitem por um biotipo. E não acreditem que o biotipo é o segredo. Não. O segredo é você entender o que você anda fazendo para não sabotar o seu metabolismo. Esse é o segredo. Você, por exemplo, na mão de qualquer pessoa leiga, no seu estágio de obesidade, iam te chamar de endomorfo. Você não é um endomorfo. Você era um cara que comia demais. E gastava de menos. E já chegou a um ponto que o seu corpo já não sabia onde mais acumular gordura. E você acabou deformando o seu corpo num grau de obesidade. O que você fez? Eu tenho certeza. Você não fez nenhum milagre. Você literalmente começou a fazer dieta, alimentação saudável, restrição calórica, atividade física. E o que aconteceu? Você emagreceu. Cadê o seu endomorfismo que te impede de emagrecer? Não existe isso. O que existe era uma pessoa de hábitos errados e depois uma pessoa de hábitos corretos. Que evolução, Renato. Incrível. Parabéns. Que evolução. Parabéns, Léo. Parabéns, Léo.